Música Começando a novela pra macho Tá começando a novela pra macho Direto de barra aí Olha a malinha aqui Morrendo gente Não sei pra onde Mas estamos indo Na frescurinha de De quantos graus 15 graus Não sei Mais ou menos Vigia um pouco doente Ela tá Tótói Ela tá tótói Tadinha da tinguinha Tá tótói Por quê? Por quê? Fala por quê Que você tá tótói Eu não quero O clã clã vai Tá falando Ela tá falando O homem tá indo embora Voltando lá pra terra da tia Beth O problema não é Olha as malas aí Olha o maleiro Olha o maleiro Como é que tá? Isso porque deixou coisa aqui Ainda ficou coisa aqui Vamos Mas nós Nós volta Bora Eu que tenho que dirigir? Ah claro Ou você quer que eu dirija? Quer que eu dirija? Vai Deixa você dirigir Eu dirigi o mês todo Dois meis E o povo fica falando aí Que eu Que eu sou o seu Seu chofer E daí? E é mesmo? Eu vou deixar ela choferar pra mim agora Vai Vou pedir bem mesmo Vou deixar ela choferar pra Pra gente Não E essa chinela de baitola? É minha caceta Olha só isso daqui É Você não tem jeito não Meu Deus do céu Vou ficar falando Que eu Que eu sou o seu chofer Então eu vou deixar você choferar um pouquinho Mas na verdade Qual a mentira disso aí? Introdução Ai Jesus Eu vou colocar o cinto de segurança aqui Eu seguro você? Não Pode ir Pode ir Eu sei filmar Sabe? Sei Do jeito que eu filmo? Não Duvido Vai Calma O pessoal viu esse carro aí E falou assim Esse carro parece que eu sou o carro Esse que veio lá do Goiás Empoeirar a DGT É um Cadillac É? Deve ter anos que tá aí Ah Mais ou menos Porque O dono provavelmente deixou aqui Morreu né? Morreu é Aqui Você que conhece aquele caminho Você conhece mais aqui do que eu né? Então Sim senhora Você me guia por favor? Então com certeza Olha só O que que foi? Tá sentindo? Quer ver a foto? Quebrou meu carro né? Vai pôr no meu cu Quebrou meu carro cara né? Que que foi? Você sentiu Desculpa aí Opa Vamos lá A novela A novela Pra macho Vai ser só a cara dela Não vou falar Ah Ruim hein? Ô meu filho Vou começar a cobrar Depois de 30 e alguns dias aqui Não, não, não Já derrubou aqui atrás Caiu tudo Porque até veio alguém Que falou assim aí Nos comentários no outro Como que é? Dindinha Pé de chumbo Eu sou mesmo Direita ou esquerda? Direita São 11 horas agora 3 horas e 59 minutos Temperatura 19 graus 19 graus Diretamente de Baharém E também Pro aeroporto Pro aeroporto daqui né? Porque nós vamos lá Pra terra chuvosa Você viu o que a tua sobrinha falou né? O que que ela falou? Vai mas volta logo Ela tem que voltar logo É o compromisso Tem que voltar lá Compromisso Você tem compromisso aqui Nós é compromissado A gente já tem casa Já tem empresa Apartamento lá Contrato assinado Apartamento lá Eu só me toquei agora Que eu gravei 10 vídeos Só fazendo esse pedacinho aqui né? Mas vai ser burro Lá no céu Todo dia eu pedia pra você sair né? Pois é Ir no supermercado aqui do lado Aqui abastecer Um abastecendo Outro no supermercado Outro no supermercado Outro no supermercado Outro abastecendo É esse Essas luzes aí É desse Lulú Ou do prédio do lado? É do hotel aí Do José Armand É o hotel aí Aquele que tem aquelas Ferraris Ferraris Que tem Lamborghini Que tem Rolls Royce Tem tudo né? A grande mesquita vai ficando aí Vai ficando Daqui a pouco tá de volta Não Ela não fica de volta Ela não vai ficando aí mesmo Ah não Ela não Ela não sai daí não Aí ela aí É rapaz O pessoal ficou invocado com Com o que? O preço dos carros né? Ah não Aqui o carro é muito barato E aqui é barato E em Saúde É mais barato ainda Na Arábia Saudita É mais barato ainda É E como a gente tem A ponte aqui perto né? É só ir lá comprar E trazer pra cá Só ir lá comprar E trazer aqui E a gente tendo Como a gente tem o Cipiar Agora A gente pode colocar Nosso nome Cipiar é a Residência daqui né? É Então nós já tem Residência no Oriente Médio Você já tem Residência Você já tem Casa Apartamento Apartamento né? Casa é aquela lá Que você Mostrou onde você vai morar né? Ah não Lá pra baixo né? É quando a gente Organizar direito né? Não é O Cipiar é o Tem um visto E tem o Cipiar Cipiar é a residência Praticamente é o mesmo cartão De residência É Não O duro é que você Gosta de me arrastar Pra tudo quando ele canta né? E onde ela fala Que eu quero morar Vou mostrar no mapa aqui A gente tá aqui em cima Por que você puxa pra cima E agora vai pros lados? É porque ela é mal É porque eu tenho Tem que ser Calibrar É nessa pontinha embaixo Abaixo aqui Nessa pétala aqui Ele quer morar Bem aqui assim Aí a casa Onde que você levanta De manhã Dá pra ir lavar As bolas Lá no mar Não vou fazer bidê hoje Não vou lavar no bidê Vou lavar lá na água do mar Balançar as bolas Lá na água do mar Serviço completo É claro Bola, pau e cu Exatamente Vai usar Diretido Demolzou, lavou Lavou Água do mar É salgada Já desinfeta tudo E pronto Não tem problema depois Não tem não E o melhor ainda Depois que fizer tudo isso Faz um cafezinho Bate lá na porta da Dinda Dinda Cadê o café Cadê o café Cadê o café? Ou cadê o café Você faz o café Você sabe que você é bom no café Eu não sou bom em café Eu sou bom em outras coisas Tu sabe De cozinhar eu sou boa Agora café eu não sou não Essas bandeiras que estão Balançando aí O que é dos Emirados? Eu acho que é dos Emirados Árabes Unidos Porque eles tiveram um jogo aqui Você lembra? Que eu te mostrei Eles devem ter ganhado aqui Eles ganharam E tem muita gente Dos Emirados Que mora aqui Vamos aqui por baixo mesmo? Vai, vai Muharraki Por Muharraki? Então tá bom Eu não sei por aqui Você já tem uma bússola Mesmo daqui Certinho O bullying Ah, aqui sabe o que é? A gente não veio no museu Obviamente Fez tudo que Querendo, tá E um passeio Que tu vai fazer sozinho Você não gosta de museu não? Meu filho de museu A área diplomática Tá aí do lado Ou seja Filmando tudo no último dia aqui Filmando agora Apesar que eu fiz um vídeo Aqui na beirada da água Aqui embaixo Não sei nem lembro Você fez tantos vídeos aí Você fez tantos vídeos Eu sei que o Lulu Filmei dez vezes Também eu toda hora Te pedia pra ir no supermercado O Lulu Foi onde eu mais fiz vídeo Eu te pedia toda hora Todo momento Pra você ir Sair pra fazer Eu odeio fazer compra Eu odeio ir pra supermercado E você então Você não gosta muito Mas você vai Se não morre de fome Se não morre de fome É o que eu falo Eu cozinho Não tem problema nenhum Alguém precisa ir lá Mas alguém precisa ir comprar as coisas pra mim Porque se não vai ficar com fome Será gente Que só eu que faço isso Será que só eu que vou no supermercado Pra Dinda Só Só você mesmo Se não passa fome Tadinho Tá indo tão desminguido Pra casa Oito quilos mais gordos Ih, oito quilos mais gordos Em trinta dias A mãe enxertou Igual o peru de Natal Puta que fário E é aquilo que eu falei Eu não fiz Nem um por cento Daquilo que eu normalmente faço Oito quilos Em trinta dias É aqui que entra, né? Aqui é a direita É aqui é a direita É Estrada alternativa Você falou que ir no reto aqui Sai lá onde você conhece Não Ir no reto aqui Eu tô fodido Aqui é lá na outra ponte Casa do caralho Então vamos por aqui Casa do cacete É Por aqui a gente Para lá em Amoage Aqui não Aqui é aeroporto Foi aqui que eu tive que fazer Aquela aberta E essa região aqui Ela é bonita É bem Tem um gramadinho aí Tem um monte de palmeiras Sem mundial Sem mundial É reto, né? Só que você Não sei se você já ficasse Na faixa esquerda Porque ela mora aqui 20 anos E eu que ensino ela a andar Não, eu não sei Não adianta Eu não sei Ele veio pra cá Agora que ele também vai morar aqui Ele já aprendeu tudo Entendeu? E eu não sei Não adianta Eu até conheço alguns lugares Mas quem conhece mais aqui agora é ele E eu não tô muito preocupada não Agora que tu vai ser meu motorista, né? Agora que eu vou ser motorista de madame, né? Porque tamo deixando o trabalho É os comentários, né? Nossa, o cara deixou o trabalho de caminhoneiro Pra ser motorista de madame Aí a madame é o seu É, madame sou eu, né? Mal sabem eles que esse carro aqui é teu Tá no teu nome tudo Eu tô sendo motorista de madame Mal sabem eles que esse carro aqui é teu Ah, vamos deixar o povo acreditar O que é que você vai ser motorista de madame? Então tá Só calma Deixa Madame, principalmente Madame é teu fio foto Como que é? Só pra começar Só pra começar Só pra início de conversa E madame de cor é rola E madame de cor é rola Entendeu? Vai tomar no seu Orifício corrugado Menos, menos Seja de menos Olha um caminhãozinho perdido aí É É água, né? É água, é Caminhão pipa? É Drink water É água Botável? Botável É Vê isso aí, Henrique Vê se é aqui que entra Não Não é aqui ainda não Mais pra baixo, né? Mais pra baixo, né? Vamos colocar esse mapa aqui Vamos colocar certo Pra vocês saberem onde nós estamos É É lá pra baixo aqui Que legal aquilo ali Foi por aqui que a gente veio Quando a gente foi em Como que é? A moagem, né? Lá não A gente tem o É Acho que foi Acho que a esquerda aí agora Você tem que virar Tá Esse aqui veio do Quaid É Placa do Quaid Aí a gente vai no Quaid, hein? A esquerda aí Tá Olha Ó, tá sabendo Porra nenhuma Depois a direita lá Aí tem que entrar bem ali Naquele negócio, né? É, não vai lá na rotatória não Não tem Não tem que voltar Voltar aqui, ó Tem que voltar aqui de novo Não, mas é bem bonitinho É esse shopping aí também Que eu queria que você me trouxesse Que já me falaram que é legal Vai pra lá, piado Vai pra lá Isso Espera aí Espera uma dama passar Espera uma dama passar É Não, uma dama É madama É madama É, madama é mais É mais madama É mais madama, né? Tá certo Aeroporto aqui pertinho Estão fazendo o novo aeroporto Aí, cinco minutinhos Cinco não A gente tá gravando A gente tem uns oito minutos só É bem aqui É, já pode ficar aí A direita aí Que lá na placa amarela Não no estacionamento Igual eu fiz a última vez Já meti certo E entra no acostamento Mas não é no acostamento É mais lá pro fundo É mais um pouquinho Eu ia fazer você entrar aqui, né? Pois E aqui já é a As dependências do aeroporto Do aeroporto, né? Tomara que na hora que você voltar O novo já esteja funcionando Não vai tá não, né? Porque falta muita coisa ainda, né Henrique? Eu acho que não Eu também acho que não Isso não vai demorar muito tempo pra voltar também Só se o rei der uma espremida aí, mas... Ah, danada! Ele quase nem para aqui Só aquela vez que eu encontrei com ele lá Ele vive na Inglaterra, ele, né? Eu só encontrei Eu o encontrei com ele uma vez aqui no Hitz Lembra que eu te falei? Você falou Eu nem sabia que era a figura Ele que se apresentou pra mim Hello, I am the king Yeah, eu sou o primeiro que estou aqui Falei, opa, muito prazer Tudo bem com a senhora? Eu falaria Ah, prazer, eu sou a rainha da Escócia Eu não Eu não sou a rainha nem de casa Você falasse, ah, é Eu falei assim, ah, você começou primeiro, hein? Você começou a mentir em primeiro, hein? Eu falaria desse jeito Ah, o senhor é o rei? Ah, eu sou o rei da Inglaterra Aí depois que eu fui ver o segurança dele em volta Aí ele veio me perguntar se eu morava aqui Como eu era estrangeira Se eu estava gostando Se eu estava gostando O que eu estava fazendo Se eu estava feliz e satisfeita com as coisas aqui Eu falei, bom, a gente precisa conversar sobre esse assunto As coisinhas aí que pode melhorar, tio Ele, olha, então tá bom ali A gente pode ir tomar um café Eu falei, não, eu estou com o meu marido Não, chama teu marido Eu falei, não, não, ele não vai querer agora Talvez ele queria te trocar por uns camelos Ah, é ruim Não me desconfiança, né? Talvez ele chegar pro seu marido e falar assim, ó Dô uns e uns quinhas caminhando sua mulher Meu filho, você já viu como é que eu sofro aqui, né? Como a marada fica aqui no meu pé, né? Putz grilo Totosa Eu sou mesmo É duro Eu poderia só nascer linda, mas não Totosidade chegou e parou Eu não nasci só linda, não Eu não estava satisfeita Totosa Nasci totosa e maravilhosa Tá bom, vamos falar sobre o rei A esquerda, hein? A esquerda, né? Todos sabemos Aqui já é o aeroporto, hein, gente? Entrada O outro ali errou Errou Pra variar Ih, tá abrindo aqui Ah, não Ih, colocaram a cancela mais pra lá, hein, gente Olha Porque aqui não estava dando Porque fecharam aqui, ó A impressão minha ou tá mais cheio do que... Eu te falei que esse horário é o mais cheio Mostra aí Aqui Aqui Esse aqui é o aeroporto Dimensão de Baharim Tá cheio de propaganda da Fórmula 1 Pra tu conter canto aí Porque agora vai ser o... Tá perto da corrida, né? É É verdade Se você estivesse aqui, você iria comigo? Porra nenhuma Deteste Fórmula 1 É, muito de bom... É, eu sei Eu adoro, mas tu iria... Aí, ó... Põe aqui, ó... Aí, 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 aí... Aí, aí... Põe aí... Põe aí... Põe aí... Põe aí... Vou apanhar... Tô apanhar... Tô apanhando Põe aí... Tô muito preocupada com ele Eu? A gente se vê lá na Inglaterra É Ela fica por aqui Eu fico por aqui Ela vai ficar por aqui Vamos! Ela foi! Tá aí, galera Pegando no aeroporto Agora só... Rápi sozinha Vamos pegar um carrinho Pegar as malas E é nóis A gente se vê de lá Isso aí Beijo na bunda Até a próxima, hein? Vamos!